Boa noite galera, esse vídeo eu vou falar de uma temática que eu não costumo falar, mas para variar um pouco o canal eu vou falar de artes, numa perspectiva historiográfica. A arte é tudo aquilo que pode provocar emoções diversificadas nas pessoas, desde alegria, tristeza, raiva, apreensão, todos os sentimentos na questão da arte. A arte durante a história, ela muda de expressão, desde as pinturas rupestres, no período primitivo, as grandes estátuas e pinturas das civilizações greco-românicas, os grifos do Antigo Egito, que de certa forma pode ser colocado como uma manifestação artística, porque provoca alusões em nós. Podemos também expressar as catedrais góticas do período medieval, as obras da Renascença, como por exemplo, a Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, encomendada pela Igreja Católica Romana, a obra Monarisa, a obra Última Ceia, duas obras de Leonardo da Vinci, podemos falar também dos autores das músicas, autores de músicas clássicas, como por exemplo, Vivaldi, Beethoven, Bach, e eu estou falando o Bach, o Bach alemão, não Sebastián Bach, vocalista. Podemos também falar da poesia, Luiz Vargas de Camães, podemos colocar Castro Alves, mais recente, Fernando Pessoa, Machado de Assis, que apesar de não ter muito contato com a questão da poesia, mas ele é sua obra, é uma manifestação artística também. Podemos falar de pintores como Pablo Picasso, representante do cubismo, Salvador Dalí, Apacu, que é brasileira, Vicente Van Gogh, na poesia também podemos destacar outros também, que demonstra um certo sentimento, que é expressado dentro do elemento artístico, entra no elemento artístico, assim como, por exemplo, as obras impressionistas, expressionistas, cubistas, e, enfim, ao longo da história, os seres humanos, eles têm uma preocupação em se manifestar artisticamente. A própria música atual, alguns não são, tornam uma repulsa, como por exemplo, para mim, eu não tenho nada contra quem gosta, mas eu particularmente, eu não gosto, eu não gosto de funk, carioca, mas quem gosta, tudo bem, né, cada um tem o gosto que quiser, provoca um sentimento, por exemplo, o rock'n'roll, o rock'n'roll, tem manifestações artísticas, por exemplo, obras musicais como o novembro reino, o Guns N' Roses, o Strangity, o rock'n'roll, o legião urbana, e tudo isso pode ser tratado como manifestação artística, né, e para, e eu vou colocar algumas referências, né, dessa temática de hoje, espero que todos gostem, dê o joinha, dê o joinha, e falou galera, e não se esqueçam de, de inscrever-se no meu canal, e acionar o sininho das notificações.